Essa moto aqui foi encontrada com esse rapaz que disse que é menor de idade Ele fez aqui, bora aí, um 6, aqui é 58,68 Mas aí o policial remostra aí que não é 68, é 66 Na verdade a gente consultou motocicleta com 58,68 e é um Fiat 1 E aí a gente achou estranho porque aqui não é um Fiat 1, é uma motocicleta E a gente observou, vendo mais de perto, que realmente a placa estava adulterada A gente já chamou o CITETRAN e vem fazer a apreensão da moto Quanto é a tua idade? Dezessete Dezessete anos, explica aí o que é essa moto aí que parte de um assalto Eu emprestei ela para os caras ir comprar uma comida Eles foram lá na rodoviária, eu emprestei ela seis horas Aí eles entregaram ela seis e meia, eu só fiz só emprestar mesmo Fez um assalto Mas ela está ali com seis, ela está com oito Mas eu também não sabia o que estava com essa placa adulterada não A gente viu aqui as notas de R$100, de R$50, de R$20, de R$10, de R$5 Que a polícia disse que configura o tráfico Aqui foi encontrada a droga, foi encontrada aqui Papelotes aqui para valer a embalagem Aqui é um telefone celular, ninguém sabe de quem é o celular Essa senhora aqui é a dona da boca É a rainha do, como você diz ali É o que? Do parque rodoviária do tráfico É mesmo, você está falando isso aí por quê? Porque a polícia falou Você sabe disso, que eu venho droga? Mas a polícia que falou Eu não venho droga não, eu sou viciado, tá ligado? E esse dinheiro aqui? É do... E esses relógios aqui, são roubados? É meu É seu? Não é roubado não Máquina fotográfica? Não é minha não Esse notebook? Não é meu O meu é só do pacote azul Mesclado? Do pacote azul Mesclado? Para quem não sabe o que é mesclado Eu não sei o que é isso Maconha com pedra Ah, quer dizer que você mistura a maconha Com a pedra Com a pedra E pode ter cocaína Cocaína também? Não mexe cocaína não Isso é pesado, eu não tenho condição não Por que chama de boca? Porque eu tenho a boca pequena Na verdade ela deu esse nome aí de boca Mas o dinheiro que ela disse ser dela Ela disse que ela é catadora Eu cato ferro, faço vacina Vende ferro velho Mas a gente achou a quantia de dinheiro bastante elevada Para quem vende ferro, né? E a vovó, o que é a vovó aqui? A vovó mais uma vez foi pega Por tráfico E hoje ela está aqui na condição de testemunha Porque ela foi Ela comprou droga no local A senhora está com quanto tempo que usa droga? Aí está muita gente Estou com seis meses Seis meses A senhora está com... Qual é a sua idade hoje, vovó? 58 Vale a pena? A boca está sendo aqui levada aqui Da viatória Está aqui, a boca aqui Ela está desfilando Está dançando aí, ó E a gente registrando Mais um flagrante do Repórter 10